Agora é o PSTU. Construir nas lutas do Brasil para os trabalhadores. A propaganda de Dilma, Marina e Aécio na TV é o sujo falando do mal lavado. Os três são financiados pelos banqueiros e defendem a política econômica que os banqueiros mandam. Dilma paga aos banqueiros quase metade de tudo que o Brasil arrecada. Cinco vezes mais do que gasta com saúde e educação. Marina defende entregar de vez o controle do Banco Central aos banqueiros para aumentar o arrocho, as demissões e o lucro dos bancos. Aécio a gente já conhece, é do PSDB de FHC. Para mudar é preciso enfrentar os banqueiros e não pagar essa dívida eterna com os bancos. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores sem patrões. Fortaleça essa luta. Vote 16. Vote Zé Maria, presidente PSTU 16.